Salve, salve galera, aqui é Dom Leon mais uma vez, canal Rush My Magic e dessa vez galera Trazendo aí pra vocês o andar 122, depois de muito tempo eu vou tendo a trazer aí pra vocês essa belezura Então galera, vocês podem ver aí que eu comecei com Pula, Emily, Alma, Mira e Aurai Sim, dessa vez eu não comecei com Sebastião como eu sempre comecei Porque eu tava fazendo sem a mira e tava sempre ficando com os mobzinho no final Matava tudo, sobrava os mobzinho e não tava conseguindo passar Resolvi testar com a mira e na primeira oportunidade passei Por quê? A mira vai ficar mirando só o especial no bicho lá atrás A mira vai ficar mirando, nossa Vocês vão ver que minha alma vai morrer Não agora, né? Não ainda Mas eu vou deixar minha alma morrer E eu fico aí, ó, controlando A alma vai morrer agora, eu acho Não, ainda não porque o pulo congela Mas olha lá o bicho do fundo, ó Ele já morre, o bicho do fundo vai morrer e vai entrar a Jolie agora A Jolie entra justamente pra poder matar o bicho do fundo e a Sila aí aqui na frente Eu jogo pra fazer o controle mesmo Botei... Pô, gente, desde aquela vez que eu mostrei a Emily pra vocês Que eu fiz aquela luta na arena Eu botei a Emily no meu time da arena Botei a Emily no meu time titular de tudo, mano Maravilhosa! E eu tô jogando com ela junto com a alma, né? Então tá uma delícia, olha Vocês podem ver aí Que eu já tô quase matando Todo o bicho Os bichos Fica sobrando só o... Toda hora Travou aqui Que beleza Obrigado, internet Vamos voltar Isso Obrigado E aí já estamos matando O invocador ali, né? Que é o Deathrite E vamos matar Tá pouco do caramba agora Por conta do tempo Pra conseguir matar esses todos que sobram Eu usei o especial do Pulan errado Porque eu deveria usar quando estavam todos E vocês vão ver Eu vou usar o especial de todo mundo pra tentar matar isso A Mira usa o especial agora E olha aí, ó No último segundo A gente passa Dessa primeira parte Agora na segunda parte Vocês vão ver Que eu vou fazer a minha Mira Ficar acertando a Mira Por que disso? Porque Senão eu poderia ter muito problema E essa nova sistemática da Mira Eu acho muito bacana Olha A Mira lá Abaixou Eu congelo pra não tomar o especial de bobeira, né? E acaba botando burning no bicho Eu acho sensacional O Maguinho Toda hora Toma burning E quando a Mira Estiver com o especial Eu vou começar a mirar Vou acertar a Mira Do time adversário Olha lá 55k Por que? Agora que o Maguinho morreu A minha Mira Vai passar A dar foco A Mira Do time adversário Pra gente Conseguir logo matar E não ficar perdendo Gente de bobeira Vocês vão ver Que eu vou perder Minha Aurai Por conta Ela faz isso Dá a porradona E já ajoelha ali Pra dar o tiro E vem e mata Minha Aurai Eu tinha colocado Jacob Eu acho que vocês Já puderam perceber Aí sim Eu entro com o Sebastian Mas já A Mira Adissária Então já não tinha Mais aquele Que me atrapalhava Tanto Enquanto isso Olha lá Quando juntou Todo mundo ali Foi a melhor coisa Que aconteceu Porque agora Eu vou soltar O especial da Emily Vou soltar O especial da Jolie E vou soltar O da Mira Pra tentar matar O Death Rider Olha lá Mais um pouquinho De dano A Death Rider E agora a Jolie Jolie vai soltar O especial Vai sobrar O Death Rider E aí A Emily é maravilhosa Com esse stun E aí o Death Rider Morre E aí eu falei Pô 28 segundos Ganhei Tranquilamente Não vou nem mais Usar especial Esse foi o meu erro Eu passo Vocês podem ver Que a Jolie Tá com o especial Cheio Aí eu falei Cacete A fase vai ficar Invocando um monte De bicho Aí que eu Usar o especial E aí pronto A fase A fase não para Não para de invocar Não para de invocar E eu fico Cacete Caramba Olha lá Mais bicho Entrou mais 3 agora Aí eu falei Não Vou ter que usar O especial da Mira No Z da Mira O Z de Jacob Vou jogar O robozinho Da Emily O bonus E Eu vou Passar no sufoco Eu tive 28 segundos E eu passo A fase Aí ó Faltando 2 segundos Ou seja Demorei 26 segundos Só para matar Mob É por isso Que eu não gosto Dessa fase Vamos lá Vamos mostrar Como é que ficou A situação De danos Aqui ó Pô Sem sombra de dúvida Os 3 danos Meu que ficaram Vivos a fase inteira São os maiores Danos Do jogo E Quer dizer A Julinha entrou Como substituição Da alma E ela conseguiu Ser maior dano Bate demais Olha aí Os 5 maiores Danos Bateram Demais Eles Realmente Muito bom Cura Aurai Se curou O tempo inteiro Dano recebido Maior foi a Emily Justamente por conta Daquilo que eu tinha falado No vídeo da Emily Ela joga o bônus O bônus fica apanhando Então Acaba dando Como dano reduzido Ela foi a líder Máxima De dano reduzido Então é isso galera Eu queria realmente Trazer aqui O andar 122 Para vocês E isso é engraçado Porque Passei do 122 E o menino Do meu clã Que ele tinha mostrado Mais forte Do meu clã Acabou de passar Do 123 Ele passou Do 123 Só que vocês podem ver O time que ele utiliza Nada parecido com o meu Eu não uso O Ah vocês puderam ver também Que eu não utilizei Todas as substituições Que poderia Olha eu não uso Spartacus Eu não uso A Merlin Eu não uso A Lúfia Eu não uso Grunk Eu não uso A Karna Eu não uso A Coco Até tenho O Gears No banco Mas nem usei Naquela fase Então Realmente Eu não posso Nem me guiar Pelo replay dele Para tentar Passar dessa 123 Mas foi divertido Ele ter passado Da 123 Eu subi 15 posições Aqui Fui para 62 E ele está aqui Opa Ele Ele está aqui 50 Ou seja O último Que aparece No ranking Posição De número 50 Tendo passado Andar 123 Queria aqui Então deixar Os parabéns Para ele Eu sei Que ele não é Brasileiro Eu sei Que ele não Acompanha O canal Mas deixar Aí Os parabéns Para o Vroz Que é um Cara sensacional E para vocês Verem Que eu não estou Mentindo Olha aí Qual o time Que eu estou Utilizando Na arena E vocês Podem ver Aqui Que eu estou Conseguindo Render Com esse time Tudo bem Aqui Antes de eu Fazer a mudança Quando eu fiz A mudança Foi uma vitória Aí me derrubaram Aí eu ganhei Outro E me derrubaram E aí eu defendi Recentemente Eu ainda consegui Defender E eu estou Gostando desse time Apesar de não ter O Sebastian Eu já estou Começando a achar Interessante Essa situação De não usar O Sebastian Bem Mas é melhor Eu parar De fazer Campanha Da Emily Aqui Mas Então é isso Galera Queria Como foi prometido Eu sempre Trazer para vocês Sempre que eu Conseguir Passar de um andar Agora é focar Para passar Do 1 6 6 3 Não Do 1 2 3 Assim que eu Passar Eu trago para vocês Eu sei que eu já Estava quase um mês Sem passar de um andar Sem trazer esse tipo De vídeo para vocês Mas está aí Eu já estava até achando Que esse fim de semana Não ia ter vídeo Mas Vai ter vídeo Está tendo Para vocês Então galera É isso Abraço a todos Espero que tenham gostado Deixa o like maroto aí E até o próximo vídeo Então E eu fui Tchau